Uma tentativa de assalto a um supermercado. Olha a tela cheia pra você com detalhes desta invasão. Rafael Medeiros, esse registro vem de que cidade, Rafa? A gente está com um pequeno problema de comunicação com o Rafael Medeiros, ele não está me ouvindo, daqui a pouco ele compartilha com você as informações deste assalto, deste flagrante. Agora sim, o Rafael me escuta. Esse flagrante deste assalto, esta invasão a um estabelecimento comercial, Rafa, foi em qual cidade? Pois é, Trindade, essa outra ocorrência aconteceu em Nova Bandeirantes, região norte aqui de Mato Grosso. Câmeras de segurança de um supermercado registrou toda a ação do bandido. O criminoso de apenas 19 anos, ele chega no comércio com um capacete na cabeça e a arma em mãos. O bandido aponta o revólver na cabeça de uma funcionária que está muito nervosa e no vídeo é possível ouvir os gritos dessa mulher. O bandido, ele chega a atirar em direção à gaveta do caixa, mas ele foge sem levar nada. O bandido teve a prisão preventiva cumprida ontem pelos policiais civis e a justiça manteve a prisão dele, já que, segundo os policiais, ele possui uma extensa ficha de atos infracionais quando era menor de idade. De acordo com a polícia, ele teria até participado de um homicídio naquela região norte aqui de Mato Grosso. Ele permanece preso agora com 19 anos e os policiais informaram que não conseguiram encontrar a arma que ele usou nessa tentativa de roubo a esse supermercado. Trindade, eu volto com você. Muito obrigado, Rafael Medeiros, acompanhando as principais ocorrências das últimas 24 horas na capital e também no interior do estado de Mato Grosso. A imagem é impressionante. Você, telespectador do comunidade, observa ou observe que ele dispara a arma. Ele aperta o gatilho em direção à caixa eletrônica, à caixa registradora do estabelecimento comercial, do supermercado, e a funcionária estava exatamente ao lado desta caixa registradora. Na gravação original, no áudio, é possível ouvir o desespero desta funcionária, o desespero, os gritos de pavor desta funcionária que foi rendida e ficou na mira deste revólver, provavelmente o calibre 38, e este foi o exato momento do disparo. Ele dispara em direção à caixa registradora nessa tentativa de abrir a gaveta onde as cédulas estavam sendo guardadas. E na sequência, esse é o início da gravação, ele se aproxima, rende a funcionária, vai até a caixa registradora, não consegue abrir a caixa onde as cédulas estavam guardadas, e aí ele realiza o disparo contra o equipamento. A máquina não abre e observe agora que a funcionária levanta ao lado da caixa registradora. Que susto! Rapaz de apenas 19 anos com uma extensa ficha criminal que foi detido agora pelas equipes da Polícia Civil em Nova Bandeirantes, município no extremo norte do estado de Mato Grosso.